De lado fica feio De lado fica feio Para de fumar É tipo assim Oi gente desse vlog A gente vai gravar Uma prévia de um vídeo A gente vai fazer um teste do nosso vídeo A gente vai fingir um atropelamento Nesse vídeo, porque a gente está muito profissional Você tem que desvajar Não vai funcionar Não gente Oi gente A gente está aqui Gravando as coisas Fazendo as coisas Eu e minha equipe maravilhosa Olha essa decoração que a gente fez Para esse vídeo Deve deitar preto só porque a gente vai gravar um vídeo E tá Não fuja Thiago Por que estamos filmando? Porque você é lindo Thiago 3, 4, 3, 2, 1 e vai Gabriel, o que você achou do primeiro culto do Lendo Ajuntic? A parte foi muito bom Quebrou um pouco alguns paradigmas Oi gente Hoje é véspera de Luau E a gente está arrumando as coisas aqui E a gente vai fazer uma folha Para o Luau de amanhã vai ficar muito top E a gente vai fazer umas pulseiras também Porque a gente está coordenando as coisas O pessoal da comunicação e da coordenação de jovens E aí a gente vai fazer umas pulseiras E vou mostrar Vai ficar muito legal toda a decoração Está sendo preparado de uma forma muito top Mesmo As pessoas daqui Oi Tudo bom? Tudo bom? E está todo mundo aqui fazendo várias cores Agora a gente está fazendo Umas pulseirinhas Eu falei que ia ficar Saber o louvor que é fácil O workshop ainda Saber isso aí Estamos aqui na recepção Do nosso Luau Olha esse óculos Que não vai dar para entender nada Mas está escrito Primeiro colímpio 1031 Estou aqui com as minhas amigas Recepcionando as pessoas Com a listinha ali Todo mundo entrando com a pulseirinha Olha as pulseiras Muito demais Esse evento Muito demais Oi gente Meu nome é Laura E a gente vai fazer aqueles tiktok De ficar passando o celular Eu vou passar o celular Para... Que difícil Isso Tu sabe Não quero estar aqui não Para a pessoa mais pentecostal do rolê Meu nome é Lucas E eu vou passar agora Para a pessoa que mais chorou hoje Do meu lado Que eu vi que sentiu muito Espírito Santo no culto hoje E é uma pessoa que eu sei Que vai ser um gigante No reino de Deus Meu nome é Amanda E uma pessoa que inspira muito É a Joyce E a qualidade dela Que eu acho que ela é cuidadosa Meu nome é Joyce E a pessoa que me inspira É a Laura Pelo jeito assim Prestativo e amoroso Que ela tem E é isso Oi gente De novo Agora eu vou passar Para o visitante do rolê Oi eu sou o Ítalo E vou passar para a pessoa mais linda Oi gente Eu sou a Júlia E eu vou passar para o famosinho do rolê Eu vou passar o celular Para a pessoa que tem a língua cortante Gente eu vou passar o celular Para a pessoa mais Para encostar o sapatinho de fogo Oi amores da minha vida Então parece que chegou em mim de novo Então eu estou aqui para finalizar Eu espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe muito vocês E amamos cada um de vocês Tchau tchau Isso sim é missionário Andando tarde da noite Entendeu? Isso sim é missionário Usamos em um despertamento espiritual Todos os dias A necessidade da entrega desse tempo A palavra de Deus para o povo foi Santificar-nos Porque o Senhor Eu vou fazer grandes coisas No meio de vocês Segundo a planta Capítulo 7 Versículo 14 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar a mim Se arrepender dos seus maus caminhos Dos seus pecados Eu dos céus ouvirei E abrirei as portas do céu Terramarei chuva Essa água Essa terra seca Estou gravando o vídeo A comunicação Ela mora na igreja E é isso A gente vai fazer até o colchão Para eu dormir aqui hoje Não estou te filmando Boa noite gente Nós vivemos registrando os outros Nós preparamos tudo com muito carinho E nós agradecemos a presença de vocês E para finalizar o vídeo O Glória O Glória O Glória